Em visita ao município de Ibicuí, o governador Rui Costa assinou ordem de serviço para a construção da nova sede do Colégio Estadual Dr. Manuel Novaes, que funcionará em tempo integral. Com um investimento de mais de 10 milhões de reais, a nova unidade terá 10 salas e estrutura para favorecer a prática esportiva dos alunos e potencializar o aprendizado. A gente estuda se preparando para o nosso futuro, para o Enem, vestibular, para quem quer fazer e até mesmo para quem não quer, porque é necessário concluir o ensino médio. Escola adaptada para a necessidade da juventude, salas adequadas, climatização, isso facilita bastante o processo de ensino à precisagem. Na ocasião, Rui entregou três viaturas para o Corpo de Bombeiros, autorizou convênios com a Prefeitura para a construção de 60 unidades habitacionais e fez outros anúncios. Muitas obras entregues e outras obras iniciando. Investimento em infraestrutura, em zona rural, pontes, estradas e na área urbana, pavimentação aqui na sede e nos distritos. Para levar a água limpa a mais de 17 mil pessoas, o governador autorizou a implantação de um sistema de abastecimento de água no distrito de Ibitupã e a ampliação do sistema já existente em Ibicui. Esses investimentos são de uma importância fundamental, porque eles compõem o programa Água para Todos, que tem o objetivo maior de chegar na população mais carente.